Em meio aos escombros, uma tragédia humanitária. A crise no Iêmen não tem mostrado nenhum sinal de trégua. O coordenador humanitário da ONU, Stephen O'Brien, visitou o país devastado pela guerra e se encontrou com autoridades para pressionar os esforços humanitários a fim de ajudar os que vivem em meio ao conflito. A guerra no Iêmen teve um custo pesado para os civis. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, quase 2 mil pessoas foram mortas desde o início do conflito, em março. Metade da população não tem comida suficiente para alimentar as suas famílias. Cerca de 21 milhões de habitantes, o que representa 80% da população, necessitam de assistência humanitária urgente. Apenas 18% do apelo humanitário de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para o Iêmen foram financiados. As eleições no Haiti começaram semana passada, marcando a maior votação a ser organizada no país caribenho. Mais de 6 milhões de pessoas devem eleger 139 parlamentares em uma eleição que ocorreu quatro anos mais tarde do que inicialmente previsto. Das áreas mais pobres de Porto Príncipe até os subúrbios, o entusiasmo foi evidente. Multidões se reuniram em frente aos locais de votação. E para Sandro Noré, chefe da missão da ONU no Haiti, o retorno do processo democrático é algo a ser celebrado. Eu espero, então, que após esse primeiro turno de nove de outubro, os electores e as electores vão continuar a meditar sobre os escolhas que vão fazer no 25 de outubro, para o segundo turno da legislativa, para as eleições presidenciais e para as eleições municipais e locais. Marcando o Dia Internacional da Juventude, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que ninguém sabe melhor do que os jovens sobre as questões em jogo de um mundo com rápida mudança e a melhor maneira de respondê-las. O tema desse ano, Engajamento da Juventude com a Cidadania, enfatiza participação e inclusão de jovens na construção de uma coesão social e bem-estar coletivo. Enquanto líderes mundiais se preparam para adotar uma visão ousada para o desenvolvimento sustentável em setembro, o engajamento da juventude se mostra mais valioso do que nunca. O enviado da ONU para a juventude, Armadia Wendawi, está trabalhando para mobilizar a maior geração de jovens da história para transformar o mundo que queremos no mundo que merecemos. O engajamento da ONU é a responsabilidade de honrar o contrato social em sua sociedade e também de ser parte do que o que é bom para a sua comunidade, e de garantir que não é só um benefício, mas também é um jogador. O engajamento da ONU é a responsabilidade de honrar o contrato social e a responsabilidade de honrar o contrato social. Obrigado.